E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Teixeira Munga como sempre E no vídeo de hoje eu vim trazer algumas coisas pra vocês bem interessantes As mudanças que ocorrerão no episódio 26 Que dizem, dizem que chegará após a manutenção de 3 dias, é isso mesmo gente Uma coisinha que eu tenho que falar antes pra vocês é o seguinte Não é porque o jogo está ruim, está caindo, que eu vou deixar de fazer meu conteúdo Por quê? Porque esse daqui gente, é o meu trampo atual Gente, eu moro perto de uma avenida, tá? Se ficar muito barulho de carro aí me perdoem de verdade Eu já pausei esse vídeo várias vezes, eu já reiniciei esse vídeo várias vezes Mas não para de passar carro aqui, beleza? Então voltando ao assunto principal que eu tava falando agora Não é porque o jogo está horrível que eu estou fazendo vídeo pra entreter vocês E chamar público pro jogo, não é isso tá gente Eu lido meu canal do Youtube aqui com sinceridade e honestidade intelectual E esse daqui atualmente a minha fonte de renda é o meu trampo Dá bastante? Não Mas me ajuda muito, ok? Ó, vocês podem ver aqui ó, ó, ó a minha morena aqui, ó Eu faço isso daqui ó, por ela, tá vendo? Por ela, sacou? Eu tenho que ter uma renda agora Ainda mais agora, né, que eu me juntei com ela Eu não posso deixar a responsabilidade de tudo na mão dela Então eu faço os conteúdos aqui no canal Para vocês, tá? No intuito de deixar o canal redondinho e girando Ok? Eu não estou... Antes de alguém falar assim Olha lá o trouxão lá fazendo vídeo de um jogo que nem está online Não é porque a empresa é uma porcaria Que eu vou deixar de fazer conteúdo Porque isso prejudicaria a mim Não é a empresa, a empresa é continuar a mesma coisa Então vamos lá aos conteúdos Os conteúdos que virão agora, gente Eles não são tão, tão milagrosos assim Não vai vir muita coisa não Para falar a verdade Não vai vir, ok? Não que não seja importante É muito importante Mas não justifica, por exemplo A manutenção de vários dias aí Porque tem gente falando assim Ah, é três dias que eles deram de manutenção Porque vai vir muita coisa nova no episódio 26 Não, gente, calma aí Vou mostrar para vocês algumas coisas simples E eu vou focar só nas coisas interessantes de fato Por exemplo Vai vir algumas mudanças de taxa de drop Isso mesmo Por exemplo T3 e Ilha da Miragem Que são DGs irrelevantes Para a maioria dos players Vai mudar a taxa de drop Como assim, Tshinemuga? No T3 na Ilha da Miragem Vai dropar mais núcleos Em relação a equipamentos Ou seja, eles vão diminuir A taxa de drop de equipamentos E vão colocar mais cores aí Que não é nenhuma novidade, gente O Cabal Online Ele força sempre Sempre mesmo A gente dropar um monte de aprimoramento Eles colocam uma taxa de aprimoramento também baixa Para a gente ficar torrando esse aprimoramento aí Igual um louco E ficar vendendo isso Seria uma moeda de troca Tipo um escâmbio A gente vai trocar equipamentos Por número de cores Enfim Vai ter uma mudança um pouquinho interessante também Mas não é nada tipo Grandiosa assim Que vai ser o que? No jogo, gente Nós temos os equipamentos normais Do personagem aqui, certo? Nós temos o pet E nós temos as fantasias aqui Tá vendo? Quando você ver O set de um amigo seu Como assim, Shereemunga? Você vai lá E clicar aqui Visualizar equipamento Que eu não sei onde está aqui Que está aqui em coreano, óbvio E você for ver o set dele Vai mostrar o set de equipamento normal Que está aqui Que a gente sempre viu E também vai dar para a gente ver Por exemplo As fantasias que o personagem tem A gente não vai precisar assim Ninguém quer fantasia do Shereemunga Não, pô Mas poderemos ver aqui Por exemplo As fantasias Tudo bem? Isso aí é uma mudança pequena No jogo Ela é interessante Mas ela é pequena Opa, desculpa Travou aqui Ela é uma mudança pequena Mas ela é interessante E vai ter diversas mudanças Também em relação A isso Tudo bem, gente? Por exemplo Itens de Demonite Quando estendidos Eles vão dar mais Max Tachia Crítica Em relação aos outros itens Também é um pouquinho Irrelevante Porque a minoria A grande minoria Dos players Vão estender um Demonite Ainda mais colocar mais skins Exemplificar, etc Algumas outras mudanças Bem curtinhas mesmo Bem pequenininhas Mas é muito importante É o que, gente? É a descrição das runas Por exemplo Se você pega uma runa Que vai até level 20 Automaticamente Você equipa ela A level 1 Equipa não Você vai passar o mouse Por ela até level 1 E vai mostrar, por exemplo Essa runa aqui Ela está level 1 Porém ela consegue Obter o level 20 Ou seja Na própria runa Vai descrever o level Máximo da runa Isso é muito importante Porque muita gente Pergunta assim Tal runa, gente? Vai até que é o level Antes de você equipar a runa Quando você for comprar a runa Você vai saber já O level máximo Que a runa chega Também vai vir Duas runas novas Tá, gente? Uma runa nova Da DG nova Que é o do gelo Que é a DG de gelo nova lá Que veio a de tumba A sola flamejante Agora vai virar de gelo Que vai ser uma runa De resistência técnica amp E vai vir uma runa De resistência ao dano crítico Eu acho que essa runa De resistência ao dano crítico Vai ser lá no trogo, gente Mas eu não tenho certeza De onde adquirir ela Eu sei que a resistência amp É lá na DG nova Beleza? A gente pode olhar aqui Rapidão Pra ver se realmente Tem uma runa aqui Nesse trogo aqui Tudo bem? Vamos ver aqui Rapidinho Não, é de baixo Desculpa Perdão, gente Ó, tem uma runa aqui Nova mesmo Uma de evasão Uma de precisão E uma de resistência ao dano crítico Essa daqui, ó Então, pessoal Sem mais enrolação Vamos direto ao que interessa Que são os conteúdos Digamos assim Grandes Não as pequenas mudanças Tudo bem? Por exemplo O mais polêmico De todos que eu já vi E que todo mundo Vem comentando há muito tempo Todo mundo não, tá? Uma parte da comunidade Já sabe disso É o que, gente? Quando você for guerra agora E bater em guardiões Você vai ganhar menos pontos Ou seja Quando você tem um dano Relativamente legal Contra a mob Esse dano vai ser computado De maneira menor Ok? Você vai ganhar menos pontos Ao bater Nos guardiões Tipo da dungeon Porém Os seus pontos Vão aumentar um pouquinho Se você bater em players Tudo bem? Então eles fizeram isso Eles estão forçando você A ir pra cima E ir do pvp É viável pro jogo? Até que é Porque as manutenções Gente Elas tem que ser padrão Pra todos os servidores Mas aqui no nosso brasileiro Eu acho que não é viável Porque tem muito iniciante Que tira tipo assim Dez De um cara top game Entendeu? Então não vai pontuar nunca Ah, Tenshinimunga Mas nós temos a opção De pontuar morrendo Também não, gente Os pontos que você tinha Em relação à defesa Ou seja Ao morrer Ao ir pro embate ali E morrer Também foram diminuídos Ou seja Você também vai ganhar Menos pontos Tá? Em relação a apanhar Ou seja Vai ser mais difícil Mesmo que Você ganhar aí Uma pontuação Digamos assim Digna Na TG Tem uma outra coisa Muito interessante Aqui também Que vai vir também Gente Que é grande também Que é a coleção Ó A coleção vai abrir Uma outra aba Essa daqui Gente De anéis Ó É de perfuração Ok Tem a de amuleto Se não me engano Isso é de amuleto Aqui ó Amuleto Que isso daqui Gente ó Se você vai pegar Os amuletinhos Também vai dar Dano crítico A de amuleto Tudo bem Aí vai ter A de Como se chama Mercenários Que é essa daqui ó Esses mercenários Aqui de cima São aqueles primeirinhos Que a gente pega Na loja de baldos E essa coleção Aqui em si Vai dar Se eu não me engano Defesa Defesa mais 100 E a mais difícil De todas Que eu acho Pra mim É a coleção De pedrinhas De selamento De itens Que essa daqui Por ser a mais difícil Não dá um status Ofensivo não Dá um status Defensivo Tá Que é ignorar Perfuração 50 Que é esse daqui ó Ignorar Perfuração 50 Fora a coleção Gente O que veio De mais interessante De legal Digamos assim Veio essa Barrinha de cima Aqui Tá vendo Vocês conseguem ver Ó Essa minha de cima Aqui vai ajudar muito Principalmente Pra quem usa Muita pote E quem for Esparachim Por exemplo Também é muito importante Porque gasta Muitas Muitos slots De técnica Também Então nesse episódio De 26 Vai ser inseridos Aqui ó Mais um slot Pra gente Alocar técnicas Poções Mercenários E afins Bom gente Ainda tem mais Duas mudanças Aqui Que são as maiores mudanças Digamos assim né Que foram introduzidas No jogo Mas elas não são Menos importantes Por eu deixá-las Por último Tá gente Se for notar aqui ó Em Portolux Na Chloe Agora Tá Eles introduziram aqui Eles colocaram Um outro Reclica aí mano Eles colocaram Outro Amplificador Épico Tá gente Ó Tem o amplificador Amarelinho Que é o médio Que a gente tá Acostumado com ele Tem o alto E tem o altíssimo Esses três já existem No jogo Nós pegamos aí As pedrinhas Nos calabouços DX aí E a gente faz aqui Com cópia manchada Tudo bem E também tem agora O amplificador Épico Gente Como é que pega Esses itens Teixeira Muga Esses itens São adquiridos Em solo Flamejante Em tumba Em desfiladeiro Congelado Que é a nova Dungeon Que veio hoje Nessas três Dungeons Vão cair Materiais Suficientes Pra gente criar Esse amplificador Épico Aí Extremo Que a gente vai Conseguir amplificar Épico Os itens Tá De demonite Especificamente De demonite Por enquanto Talvez Futuramente Eles lancem Uns outros Equipamentos De grau extremo Mas atualmente Só amplificamos Com esse amplificador Itens de demonite E também Veio a nova Dungeon Que ela custa Um kk Ela está no Uno only Aqui Ela custa Um kk Tudo bem Mais um Núcleo divino Que é igualzinho A tumba Que é essa daqui Eu não vou fazer Ela neste vídeo Aqui Eu não vou fazer Que é essa aqui Por que eu não vou fazer Ela agora Gente Porque eu já tenho Um vídeo dela Aqui Gravado No canal Inclusive Em 4k Em 4k É mais interessante Que vocês assistam Então eu vou deixar Na descrição Do vídeo Ok Essa dungeon Fazendo ela De mago Principalmente Que é mais fácil Até Mais clean De limpar De mago Porque lá tem Uma área Muito chata Mesmo Você tem que matar Uns bichos O mob E ganhar abs Se os bichos Derem respawn De novo E etc E tal Então por exemplo Duelistas vão sofrer Então eu fiz De mago Ela em 4k Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Se vocês quiserem Ver ela em 4k Tá lindíssima Mesmo Tá muito bacana Tudo bem gente Espero que vocês tenham Sanado a dúvida De alguns Eu não mostrei Todas as mudanças Porque a maioria Das mudanças São pequenas São taxas de drop Mudança Tipo no menu De opções Esses negócios Todos bestinhas As mais relevantes Que eu trouxe Para vocês Tudo bem Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Compartilhem E vamos junto Desenvolver Um canalzinho Bacana E é nóis Falou Bacana